Primeira cobrança é da equipe de Serrinho dos Pintos, me parece, né? O Emerson vai caminhando ali lentamente para fazer a cobrança. O Emerson, ele é aquele jogadorzão tipo centroavante mesmo, né? Que fica parado lá na frente esperando ali uma bola, faz uma proteção, quem sabe um cabeceio, uma coisa. Mas ele hoje não teve essas oportunidades, né, meu querido Clayton? É, hoje não teve grandes oportunidades, mas ele vai ter agora a oportunidade de abrir o placar nas cobranças de pênalti. Exatamente. Exatamente, vai ele autorizado pelo árbitro Renato, batindo a bola e faz o gol. Bem batido, bola no canto, goleiro no outro, está aberto o marcador. Agora sim, né? Agora sim sai o gol. Emerson faz o gol para a equipe do Rio Grande do Norte, para a equipe do Serrinho dos Pintos, placar de 1 a 0. Agora a cobrança do Cocão. Cocão para a equipe... A equipe do São Pedro... Vai escrevendo aí, por favor, Adriano. A primeira cobrança foi do Emerson, já está certo, agora é o Cocão. Camisa de número 8 da equipe do São Pedro. Vamos para a cobrança. Autorizado pelo árbitro. Também bate de perna direita. O goleirão está ali esperando a bola e o chute! O goleiro adivinhou o canto, mas não conseguiu segurar. Gol da equipe do São Pedro. Placar empatado em 1 a 1. Agora quem vai cobrar é o próprio goleiro, né? O Janilson. Janilson para a equipe de Serrinho dos Pintos. Goleirão da equipe do Rio Grande do Norte. Camisa número 1. Goleiro contra goleiro é o duelo. Autorizado pelo árbitro. Perna direita na bola. Também marcou. Gol da equipe de Serrinho dos Pintos. 2 a 1. As cobranças até agora praticamente perfeitas, Clayton. As cobranças sem muita chance para os goleiros. Os cobradores foram muito bem. Conseguiram marcar. E agora o zagueirão camisa 3 do São Pedro, o Fábio, vai para a sua cobrança, se fizer, para empatar a sequência de penalidades. Fábio fez uma excelente partida. Foi o Fábio de um lado e o Boquinha do outro. Dois grandes zagueiros que jogaram muito bem nessa tarde aqui em Tênis Ananias. Autorizado pelo árbitro. Perna direita na bola. Ele bateu ali rasteirinho, né? A bola sem chances para o goleiro que caiu do lado esquerdo. Portanto, empatado o jogo em 2 a 2. Portanto, empatado as cobranças em 2 a 2. Parece que nós vamos ter equilíbrio até nas penalidades, hein? É, vamos ter equilíbrio até nas penalidades. O Fábio foi muito bem. O Janilson é um bom goleiro, mas não conseguiu ir bem para a defesa. E agora vamos ter a cobrança de Serrinha dos Pintos. Nego Preto na bola. Um dos destaques dessa equipe. Experiente e bom jogador, Nego Preto, que ainda atua no aberto também. Joga muito bem em futsal. Um dos melhores jogadores de futsal da região também, viu? Grande, Nego Preto. Perna direita na bola. Renato autoreza. Vai para a bola. Olha a batida. Bateu fraquinho, bateu rasteiro. Mas não deu para o goleiro que acertou o canto. O goleiro Pedro foi nela, mas não conseguiu segurar essa bola. 3 a 2 para Serrinha dos Pintos. Foi muito bem o goleiro Pedro. Chegou a quase que tocar na bola. O Nego Preto bateu um pouco devagar, tirou a força. Mas não deu para o goleiro Pedro. A equipe de São Pedro agora vai para a próxima cobrança. Eu acho que é o jogador da número 13, que me parece, ou é 11? É o número 11. O Dinda. O Dinda vai para a cobrança. Exatamente, Valdinda na cobrança. Camisa de número 11. Tem a responsabilidade de empatar as penalidades. Bateu fraquinho. Aí ele tirou onda com o goleiro, hein? Bateu muito mal essa penalidade. Bateu fraquinho nas mãos do goleiro. Bateu rasteiro, é verdade. Mas foi nas mãos do goleiro Janilson, que fez a defesa e comemora com os seus companheiros. Janilson conseguiu esperar o máximo que pôde e conseguiu fazer a sua defesa. Se Serrinha agora marcar, vai conseguir abrir já dois de vantagem, praticamente quase que liquidando a partida. Quem vai para a cobrança ali é o Naldinho, da camisa de número 2. É a quarta cobrança da equipe de Serrinha dos Pintos. Se fizer, faz 4 a 2. Autorizado pelo árbitro. Ele bate no canto, o goleiro cai no outro e o gol. 4 a 2 para Serrinha dos Pintos. Agora a situação é a seguinte. Se a equipe do Paraíba, através de Rivaldo, perder esse pênalti, já era, Cleilton. É, a equipe de São Pedro agora está nas cordas, né? Mas o atleta do Rivaldo se encaminha ali para fazer a cobrança. E se fizer, continua a sequência de cobrança. Se não, damos números finais de jogo, né? Mas a gente vai ter que aguardar um pouquinho, porque futebol, você sabe, tem muita surpresa. E a equipe... Vai Rivaldo para a cobrança, autorizado pelo árbitro. Bateu com paradinha. Desconjuntou o goleiro e marcou. Descontou e deu aquela sobrevida à equipe paraibana. Marcando o terceiro. 4 a 3. Mas a situação agora é a seguinte. Sávio, camisa de número 11, vai para a cobrança. E caso o Sávio marque esse gol, aí já era, acabou, né? A classificação vai para a equipe de Serrinha dos Pintos. Momento de tensão. Os torcedores, aliás, os jogadores e torcedores da equipe do São Pedro estão apreensivos. Porque se fizer o gol, se botar a bola na rede, se balançar a rede, aquilo que faltou tanto no jogo, o time de Serrinha dos Pintos passa de fase. Quem vai para a cobrança é o jogador Sávio. Camisa de número 11. Ele bate de pé na esquerda. Autorizado, tem nome de craque. Bateu, guardou. Gol. Do Serrinha dos Pintos, consegue a classificação. Serrinha classificado para a próxima fase, para a semifinal. A equipe do São Pedro eliminada. E a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua audiência, agradecendo aos nossos amigos parceiros. A Prefeitura de Terentiranias, a Farmácia Araújo, lá da cidade de Serrinha dos Pintos. A ID Construções e Locações Limitada. E também a Clanei Presentes, o meu amigo Emerson e toda a equipe de Serrinha. Os nossos parabéns. Valeu, valeu, valeu pela classificação. E até a próxima fase. Forte abraço para todo mundo. Obrigado pelo carinho da audiência. Graucha. Grauti. Overall cá dasseda. Yeah. Good job. All here you have been. Yeah. Yeah. All here. Well here you have scored here. State jumper. Yeah. I'm good for all here. Four here you have been here. Obrigado.